Minha bem-amada, quero fazer de um juramento uma canção. Eu prometo por toda a minha vida ser somente teu e amar-te como nunca. Ninguém jamais amou. Ninguém. Minha bem-amada, estrela pura parecida, Eu te amo e te proclamo o meu amor, O meu amor, maior que tudo o quanto existe, O meu amor. Amém. 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 Amém.